Hello my friends! Hello my friends! Oi gente, tudo bom? Hello my friends, tipo Joel Santana, tudo bem com vocês? Bom, eu tava vendo um vídeo bacana pra vocês aqui, eu quero trazer alegria, trazer alguma coisa, um conteúdo bacana pra vocês que estão sempre me acompanhando nas minhas redes sociais. Segue lá, Felipe Stelma Oficial. A Dani, minha amiga, ela postou uma coisa muito engraçada, vamos dar uma lida aqui, ó. Então, alguns jovens resolveram trollar seus pais dizendo que teriam que gravar um vídeo para a escola contando como essa rotina, contando a rotina deles na pandemia, né? Aí eles resolveram mentir pra ver a reação dos pais. Cara, vamos ver o vídeo, vamos acompanhar pra ver? Sou o pai da Rosivânia, está cursando o curso de Direito e está no terceiro semestre. Boa noite, gente, eu vim falar sobre a minha rotina pra vocês. Eu começo a minha rotina, acordou mais cinco da manhã, depois eu faço uma caminhada, preparo o café da manhã pros meus pais. Prepara o café da manhã pros meus pais, olha que mentirosa! Muito bom! Ô, Bruno, vem cá participar comigo aqui. Você tinha que contar, eles têm que contar, o Bruno tá aqui atrás comigo aqui, ele tá trabalhando de produtor comigo. Ô, Bruno, eles tinham que contar a rotina deles e os pais acompanham. Olha só a reação dos pais, ó. Gente, meu nome é Leonardo, eu estudo publicidade e propaganda e hoje eu vim contar a minha rotina pra vocês. Eu sou a Carminha. Primeiramente, a maioria dos dias eu acordo umas cinco e meia da manhã. Aí eu faço café. Não posso rir. É, nós somos pessoas. Faz parte. Aí também eu ajudo ela a vir pra casa e depois eu vou pra... Ô, gente, olha, essa eu não posso participar. Ledo me engana. Ele não sabe onde está a vassoura na minha casa. Tem que concordar comigo. Começo tudo de novo. Abro toda a louça, todo dia e ela não me ajuda. Mas eu preciso concordar com isso? Não, jamais. De onde ele tirou tudo isso? Coitadinho, deve ter demorado pra inventar. Minha professora bebe tudo isso. Ai, não tem boidão. Vamos lá, vamos ver. Boa noite. Eu me chamo Lucas e eu faço o primeiro ano de ensino médio. Boa noite. Me chamo Sama e sou o pai do Lucas. Hoje, no projeto de vida, vou falar um pouco sobre minha rotina no EAD. Primeiro, eu acordo às cinco da manhã e vou caminhar. Depois, eu volto, faço café e levo na cama para os meus pais comerem. O cara não se aguentam, meu aluno. O cara não se aguentam, meu aluno. Então, faça o meu aluno. Que canto. Muito bom. Vocês passam por essa situação em casa. Ei, Bruno, tem que fazer isso com sua avó. Eu fiz. Daqui a pouco vocês vão ver a reação da minha mãe. Meu nome é Márcia. Sou mãe do Fábio Augusto. Ele é aluno do Notre Dame do segundo mês. Aí o professor pediu pra gente fazer um trabalho junto aqui, mãe e filho, sobre o ano de pandemia. É muito ruim ali na escola, né? É difícil, muito difícil. Porque eu sou um cara muito dedicado a estudar estudos de hoje, né? E eu dei uma palavra sobre essa luta. Eu fazia vira-volta. Na vida de todo mundo. Porque na minha também, principalmente, estudando e me dedicando. Eu tive que fazer exercício todo dia, de manhã, de tarde, pelo menos uma hora. E aí, de manhã também eu acordava cedo. Fazia café pra nós, ali na família. E eu fazia o amor. Eu fiz a mesma coisa com a minha mãe, Bruno. E você vai ver o resultado agora. Posso ir? Posso ir? Olá, tudo bom? Eu sou o Felipe Stelman. Eu sou a Helenice. Mãe do Felipe. Mãe do Felipe. Vou contar a minha rotina. Pra esse trabalho da faculdade. Eu acordo sempre às 5 horas da manhã. Pra caminhar. 6 horas eu sempre chego aqui na minha mãe. Tomo café. Trago pão pra minha mãe. O que foi, mãe? Não falei nada. Às 9 horas eu volto a fazer um exercício físico. Eu sempre pratico. Minha mãe também. Você quer falar alguma coisa? Não? Não. Sempre chego aqui de casa. Eu que lavo a louça. O que é que foi, Fabiola? Agora 5 horas da manhã. Pra fazer a caminhada. Eu que faço café pra família. Que é minha mãe, minha irmã. Meus três sobrinhos. Todos são dependentes de mim. Quer falar alguma coisa, mãe? Pode falar, mãe. Porque eu não tô... Se você não tá na escola, sua careta lá, ué. Tô falando que você tá fazendo careta. Eu não tô na caneta de uva. Tá sim. Eu não lavo as minhas coisas quando eu venho tomar café, não? Quando eu faço café pra senhora? Não. Eu que levanto minha mãe 8 horas da manhã pra fazer café pra ela. O que é que você chega aqui 3 horas da tarde? Pra almoçar. Quer mandar um beijo pra alguém? Manda um beijo pra Teté. Pra quê? Só pra mandar um beijo pra ela. Só pra registrar. Um beijo pra Teté. Foi embora ontem. Te amo, tá? Você tá inconformada, né? O que foi, mãe? Pode falar. Pode falar. Qual é a sua reação? Pode falar. Eu tô mentindo? Não. Esperamos que seja coisa boa. Esperamos. Gente, um forte abraço. Obrigado. Me segue aí nas redes sociais. Felipe Stelman Oficial. Você que tem no YouTube, no Instagram, no Facebook. Sempre vou estar trazendo coisas boas pra vocês aqui. Sempre notícias, bate-papo. Tudo que tá acontecendo na internet. Forte abraço pra vocês. Esse aqui é o meu Bruno. Meu sobrinho. Meu Bruno. Meu sobrinho. Segue ele lá. Ajuda, né, Vi? Ajuda. Como que tu segue nas redes sociais? Não, não divulga não? Ah, meu Deus do céu. É muito famoso aí. As pessoas começam a correr atrás dele. Tudo isso. Isso. O que você conheceu no Instagram? Nada. 2